E aí pessoal do YouTube, estou fazendo aqui um vídeo mais uma vez do meu pé de figo num vaso Segunda carga de figo que ele já estava dando este ano, olha só o tanto que ele cresceu Olha os figos que ele está produzindo aqui Cinco novos figos Pé de figo no vaso Olha o vaso dele É isso aí, produz muito em vaso